Dias Melhores Ótimo roteiro que sai de um livro sobre bullying e se torna um conto urbano que vai além, mostrando como a juventude chinesa é pressionada. Este é um ponto. O outro é uma história de amor no meio da violência e de complicidade no meio do abandono, entre uma aluna pobre, que sofre agressões físicas e psicológicas de outros colegas em um conceituado colégio, e um jovem marginal que passa a ser seu protetor no caminho de casa. Com um bom trabalho de arte nas locações, na iluminação e na câmera, o diretor chama a atenção para as contradições de Hong Kong e para o descaso do bullying pela família, pela escola e pelo governo. Um alerta que mistura drama com policial em cenas que tocam. Uma proposta de que a gente se envolva e perceba esse crime que muitas vezes está ao nosso lado.